Tela Espectador, boa tarde, um grande abraço pra todo mundo, a partir de agora está no ar aqui na televisão, a edição do nosso Giro Total. É um encontro que eu tenho com você às três e meia da tarde, aqui pela TV, com muitas informações. Hoje vamos tratar sobre o Airsoft, tá? Eu não conhecia esse esporte. Hoje aqui no nosso programa, Alô Edgar Portela, assunto no nosso programa que está apenas começando na TV. Brasilândia do Sul, nós teremos a Expo Brasilândia, o prefeito vai estar no nosso programa no dia de hoje também. O prefeito de Jesuítas, um abraço pra grandes jesuítas, assunto no nosso programa também. O vice-prefeito, o Pegoraro de Assis Chateaubriand, vai estar também aqui no nosso programa. Há o Marcelo Miqueleto, o prefeito de Assis Chateaubriand, fazendo agradecimentos, conversando com a população, falando dos shows gratuitos também aqui no nosso programa. Hoje nós vamos ter aqui também Fernando e Sorocaba passando pelo nosso programa. Tem muitos assuntos importantes que nós vamos abordar no Giro que está começando a partir de agora. Então, boa tarde região, boa tarde Paraná, boa tarde Brasil pela rede mundial de computadores, porque o Giro está no ar aqui na TV. O nosso programa Giro Total está no ar, sempre com muitas informações. Agradecendo o pessoal da televisão Caioá em Campo Morão, agradecendo o pessoal da Caioá em Humuarama, agradecendo os companheiros da Caioá na cidade de Assis Chateaubriand. Muito obrigado mesmo a cada um dos senhores. Coloque imagens aí da Volver. A Volver é parceira do programa. Alô, Euclides, um abraço, um abraço pra toda a família também. Pessoal da Volver, trabalhando forte ali em Francisco Alves, fazendo uma cidade dormitória em Francisco Alves. Então, um abraço grande aí aos companheiros da Volver Construções. Um grande abraço também. Olha, nós vamos ter um grande evento também no município de Assis Chateaubriand. Zé Roberto, quando é que vai ser o evento? Vai ser dia? Dezenove. Dezenove. Desculpa, dezoito de novembro. Dia dezoito de novembro. Será uma grande festa, até inclusive nós vamos ter uma dupla, né? Esther e Helena. São duas cantoras. Eu vi o vídeo dessas moças, tá? Vai ser um evento bacana, bem bacana mesmo. Vai ser uma comemoração do site, né? Do portal da cidade, aqui no município de Assis Chateaubriand. E o José Roberto e também o Edivaldo está trabalhando nesse processo. O pessoal está trabalhando bastante nesse evento. Vai ser um evento bem bacana. Elas já gravaram o vídeo, né? Já gravaram o vídeo? Coloca o vídeo no ar, aqui no giro, por favor. Oi, bebês! Nós somos a dupla Esther e Helena. Em comemoração de dois anos do portal da cidade de Assis Chateaubriand. Nós estaremos aí com vocês fazendo aquela festa! Até mais! Beijo! Então está aí Esther e Helena, dia dezoito, mês de novembro, no Texas Bar, aqui no município de Assis Chateaubriand. Vamos colocar no ar o prefeito de Assis Chateaubriand, o Marcel Micheleto. O Marcel Micheleto foi o anfitrião da Expo Assis 2017, que aconteceu no município de Assis Chateaubriand. Uma festa bacana, abertura na quinta, sequência na sexta, no sábado muita chuva, não tivemos o show aí de Max Bellucci, e o show aconteceu no domingo, tá? Sempre com muito público, na quinta, na sexta, e também no domingo, nos dias aí dos shows que aconteceram na Expo Assis 2017, né? O Luan Santana não falou com a imprensa, e nem o Max Bellucci também não falaram com a imprensa, né? Não sei por que cargas d'águas, né? Mas é claro, eu sempre digo o seguinte, o prefeito foi anfitrião, parabéns ao prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheleto, que atendeu todo mundo muitíssimo bem, tanto a imprensa, quanto todos os expositores, ali fez o trabalho certinho dele. Um abraço pra ti também, a primeira-dama aí do município de Assis Chateaubriand. Coloca o Marcel Micheleto, que falou a reportagem do nosso Giro Total, na noite de domingo, no município de Assis. Coloca no ar. Prefeito, como é que foi a Expo Assis na concepção do senhor? Olha, mais convicto do que nunca, do que o que a gente tá fazendo e proporcionando às pessoas, é o caminho certo. Os portões abertos, o formato que a gente vem fazendo na nossa festa, me deixa assim, emocionado. Saber que a gente pode proporcionar às famílias, principalmente às mais humildes, de ver seus ídolos, ver shows renomados, né? Estruturas que jamais poderiam estar assistindo ou participando. Então, eu acho que foi uma grandiosa festa. Ainda nós temos hoje, graças a Deus, conseguimos fazer com que Marcos Bellucci ficasse em Assis Chateaubriand, pra que hoje, no domingo, coroasse, fechasse com chave de ouro a nossa festa. Então, eu acho que o formato, a maneira, o jeito que nós introduzimos, eu estou mais do que convicto que é uma maneira correta e certa de proporcionar às pessoas, aos nossos chateaubriandenses e à região toda, né? Uma festividade legal, bonita, onde a família toda vem participar e ficar aqui com todos os seus familiares, é de uma forma feliz, alegre. E é isso que a gente quer, passar energia boa. E a festa foi fantástica, nós tivemos aí recordes todos os dias, né? Lógico que ontem fez uma chuva muito grande, mas também é muito bom pra nossa agricultura. E conseguimos trazer, fazer com que a dupla Marcos e Bellucci ficasse, pra ficar hoje aqui e finalizar com chave de ouro. Então, eu estou muito feliz, não teve incidente nenhum, né? Acho que é isso que a gente quer, uma convivência em família, harmoniosa. E acho que a nossa festa expo Assis traz isso e virou uma referência hoje pro estado do Paraná. Não conseguimos ter o lançamento da Pedra Fundamental da Frimesa. Como é que ficou essa situação, prefeito? Olha, eu acho que, papai do céu, quer que a gente faça num outro momento e que traga também bastante gente. E um outro grande evento. Então, eu agora, essa semana, vou conversar com o presidente da Frimesa, pra que a gente possa ajustar as agendas das autoridades, os presidentes das cooperativas, e a gente possa fazer também, né, a Pedra Fundamental, um ato também grandioso, porque Assis merece uma obra do estado do Paraná, pra gerar riqueza, emprego, desenvolvimento do nosso município. E a gente tem que preparar isso também com muito carinho, né? Muita responsabilidade pra que a gente possa fazer uma coisa bonita. Agora, prefeito, o evento realmente tem dado certo, né? As pessoas realmente têm vindo pra festa. Olha, eu acho que é essa a convicção que eu instituí desde o início. Festa tem que ter povo. A festa não tem que ser apenas daqueles que têm uma classe financeira um pouco maior. A festa tem que ser pro povão. E aqui a gente conseguiu fazer nesse formato. instituir isso, e esse é o nosso jeito de gestão. Cuidar principalmente dos mais humildes, daqueles que têm menos oportunidade. E a nossa exposição acho que virou uma referência pro estado do Paraná nesse sentido. Abrir os portões, dar oportunidade à família, a todos vim. Não um dia vim o pai, outro dia a mãe, outro dia o filho. Mas sim, eles vim todos os dias. Não assisti um show apenas, mas vim nos três, quatro dias da festa. Toda a sua família. E isso é que me proporciona, isso que me traz alegria. É isso que me realiza. A festa é linda, bonita, bem organizada. O que me realiza é ver o povão entrando aqui, a sua família, toda ela feliz. E a gente dá oportunidade a verem shows, ídolos aqui. De quantas pessoas vieram aqui me agradecer. Minha filha ama a Lua Santana. Meus filhos gostam do Marcos Ibellucci. O Fernando Sorocaba fez um show espetacular. E a gente ia oportunizar as pessoas que jamais teriam condição de verificar e assistir esses grandes artistas. Então, isso é que me realiza. Nós já estamos preparados já pra partir de amanhã, já começar a se planejar, já se organizar pra festa do ano que vem. E cada festa que virá, com certeza vai ser mais bonita do que essas que estão acontecendo. Importante disso também, as entidades são beneficiadas. Os artistas prata da casa também tiveram a oportunidade de se apresentar, né, prefeito? Isso. Nós temos o palco 2 e a gente prestigia todos os dias as pratas da casa, talentos nossos locais. Acho que a gente tem que oportunizar todos eles também. Tenho que agradecer imensamente o ato voluntariado de toda a nossa sociedade e dizer que todo recurso arrecadado não volta pra prefeitura. A gente distribui isso em todas as entidades de classe do nosso município, que fazem um trabalho belíssimo, né, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. União, força, né, e aí a gente consegue construir uma Expo Assis como nós estamos aqui vivenciando. Muito obrigado também a administração do município ter aberto aí as portas, a emissora local, pra que nós pudéssemos também estar aqui. Pra que nós também pudéssemos conversar com as autoridades locais, artistas, e também, é claro, voltar aí às nossas raízes, essa parceria aqui, tá, prefeito? Olha, vocês serão muito bem-vindos, vocês já fazem parte da nossa sociedade, da nossa família. Quero aqui agradecer imensamente por vocês estarem participando junto com a gente, levando os fatos, né, levando essa coisa bonita, essa energia, né, a alegria do povo. Eu acho que nós, no ano que vem, vamos fazer ainda uma festa mais grandiosa e, com certeza, vocês estarão ao nosso lado participando e mostrando a toda a sociedade chato-brandense da região aquilo que está acontecendo aqui na Expo Assis. Muito obrigado, prefeito Marcel Micheleto, no município de Assis, Chateaubriand, muito obrigado também a todos os secretários, a todos os companheiros, o pessoal da imprensa de Toledo, o pessoal da imprensa de Assis, Chateaubriand, os companheiros das emissoras de rádio, né, que lá estavam também. Parabéns para vocês, muito obrigado também, muito obrigado também a toda a galera aí da região que compareceu nesse evento. Impactos, um abraço aí ao pessoal da Impactos, a Lu Vicente da Impactos em Assis, Chateaubriand, muito obrigado, muito obrigado mesmo, uma boa tarde. Pessoal da Volver Construtora, um abraço, pessoal de automóveis e negócios também, restaurante Cabana Grill e Lobinhos Lavacar. Vou a intervalo, volto na sequência, aqui no Giro. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar, doando valores em dinheiro, que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz, depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama, ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. Esse é o nosso Giro Total com muitas informações. Um abraço aí ao pessoal do Conselho Tutelar no município de Palotina. A todo o pessoal do Conselho Tutelar em Palotina. Muito obrigado e um bom final de sábado para vocês. J. Lemos em Roncador acompanhando o programa. Um abraço aí ao pessoal de Roncador acompanhando pela Rede Mundial de Computadores. O Jota também, esposa Vilma, os filhos também aí na nossa cidade de Roncador. Um abraço ao pessoal das emissoras de rádio em Roncador também, a Rádio Liberdade, a Rádio Princesa e também a Rádio FM aí no município de Roncador. Agora, à tarde, nós temos aí o companheiro Jorge Tolim pela rádio aí no município de Roncador. É isso. Então, um abraço grande aí ao pessoal da Amiga FM. Um abraço ao pessoal também de todas as emissoras de rádio aí da região que acompanha o nosso programa, o Giro Total. Um abraço ao pessoal do Festi Voice 2017. Alô, Lucivan Braga. Um abraço para ti, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente. Tem audição aí do Festi Voice, está nos próximos dias, novembro, dias 18, 19 e 25, nós teremos aí semifinal. E aí no dia 15 do mês de dezembro, Bob Robson no município de Assis, Chateaubriand. Será uma grande festa para que nós possamos conhecer aí os doze, as doze pessoas, os doze cantores que estarão no DVD do Festi Voice 2017. Airsoft é o assunto do nosso programa agora. O Edgar Portela é o nosso entrevistado. Vamos conhecer. Vamos continuar aqui na Expo Assis 2017. O Edgar Portela está à reportagem. Edgar Portela, vocês estão em uma exposição no mínimo curiosa, né? Isso. Nós estamos aqui expondo o Airsoft, né? O Airsoft é um esporte, um dos esportes que mais crescem no mundo. Ele surgiu na década de 70 no Japão. O fundamento na época era treinar o exército japonês, né? E depois isso aí foi passando para os outros países e hoje está no Brasil também. Como vocês veem aqui no nosso estande, as armas são simulacros de armas reais. Todas elas são bem similares com armas reais, o peso e tudo. O que modifica delas é a ponteira, que tem uma ponteira laranja e tem a munição, que é uma BB, é uma bolinha de 6 milímetros. É onde esse projétil sai e alveja os adversários, né? Como funciona o Airsoft? É montada algumas missões, são duas equipes. E essas equipes, elas têm um objetivo para cumprir. A pessoa, quando ela é alvejada, ela é diferente da paintball, que a paintball quando é alvejada, solta uma tinta. O Airsoft não tem essa tinta. Então é um jogo de honra, de honestidade, né? Para você participar do Airsoft, você tem que ter mais de 18 anos. Não pode ter passagem pela polícia, pois esse esporte, ele é controlado pelo exército brasileiro. As armas são adquiridas no Brasil, tem que ter nota fiscal, né? Todas as armas aqui expostas, elas são legalizadas pelo exército brasileiro. Assis Chateaubriand, como é que é o interesse das pessoas por esse esporte? Como eu falei, é um esporte novo. O pessoal ainda não conhece, né? O intuito aqui de estar expondo aqui para o pessoal estar conhecendo esse esporte. E o pessoal que queira participar aí de Assis, quiser estar participando aí, o nosso grupo é o TAF, o Tactical Airsoft Force. E pode estar procurando a gente aí, né? Eu, os demais colegas aqui. E para você vir, adquirir o seu equipamento. Não é um equipamento muito barato, porém a manutenção dele é barata, né? Você, para começar o esporte, se torna caro. Mas depois para você manter, ele não é caro, ele é barato. Tá certo, obrigado pela sua passagem aqui no nosso programa hoje. Obrigado, votem sempre aí. E convido toda a população chateaubriandense e a região para estar vindo visitar o nosso estande aqui. Vamos mostrar, Emerson Roberto, mais detalhes. Mais detalhes aí das armas, tá? Do pessoal envolvido aí nesse esporte, como o Portela já nos explicou também. E se você, é claro, tem curiosidade e quer conhecer mais sobre esse esporte, converse com o pessoal, entre em contato, porque é claro, esporte é vida e praticar esporte, é claro, é sempre um prazer. Giro total aqui na Expo Assis 2017. Muito obrigado, guerreiro. Um grande abraço para ti. Nós até, inclusive, prometemos que nós vamos estar em um evento de vocês aí, em uma outra oportunidade, né? Vamos para a Brasilândia do Sul agora. A Brasilândia vai ter uma linda festa, uma festa extraordinária. A reportagem conversou com o prefeito do município de Brasilândia do Sul. Coloca no giro. Mais uma vez, uma grande satisfação estar falando com você. Como você disse, exemplo do que está acontecendo aqui hoje, da Expo Assis, uma grande festa, o prefeito Marcel. Nós já estamos aí nos preparativos para a Expo Brasilândia 2017, que já é logo aí, né, início de novembro, de 3 a 5 de novembro. E, como você disse, um dos melhores rodeios brasileiros, grandes narradores, né, como Almir Câmara, comentaristas como Isnair Ribeiro, uma das melhores boiadas aí vai estar presente. Além de shows também, shows nacionais voltados para todo o público. Então, a comissão organizadora já está se preparando, uma grande expectativa e, com certeza, uma grande festa. Vamos falar um pouco da Expo Assis 2017. Como é que tu está vendo? Olha, aqui é sempre sucesso garantido, né? O prefeito Marcel, toda a comissão organizadora, pensa com muito carinho, né? Hoje, um grande show, né, abertura oficial, show nacional de Luan Santana, uma expectativa de grande público. E hoje de manhã, estive com o prefeito Marcel e ele preocupado, né, com o tempo. Mas ele é uma pessoa iluminada, né? Olha aí que noite agradável, a noite maravilhosa e, com certeza, será, mais uma vez, um sucesso. Bom, volte a convidar a população para a Expo Brasilândia que vem aí. Com toda certeza. Aproveita a tua audiência, né, para dizer aí que, ó, de 3 a 5 de novembro, Expo Brasilândia 2017, um dos melhores rodeios brasileiros. Estão todos convidados a comparecer. E você, com certeza, estará com a gente lá, participando dessa festa. Olha aí, falando em Brasilândia do Sul, eu quero trazer no ar, no giro agora, o Sapulha, o Edmilton, tá? Ele é empresário, ele conversou com a reportagem do Giro Total também, na Expo Assis 2017. O Sapulha vai estar aí na Expo Brasilândia também, né? E, é claro, a reportagem do Giro também estará na Expo Brasilândia. Vamos ouvir aí o que o empresário da área da música fala à reportagem. A reportagem está com o Edmilton Siqueira. Ele é conhecido como Sapulha. É empresário na área musical e já atua, é claro, com grandes artistas, com várias personalidades. E eu convidei o Sapulha para passar pelo programa no dia de hoje, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais da história dele no município de Assis, Chateaubriand, para a gente saber o que é que ele está fazendo na atualidade e também o que é que ele está achando, é claro, do cenário musical hoje existente no mercado. Prazer em tê-lo aqui no programa Giro Total, Sapulha. Prazer é meu. Uma boa noite a todos. É boa noite ou bom dia? Aqui tanto faz. Não tem problema. Não, é um prazer estar falando com você, Oliveira. Faz um tempinho que a gente não se falava, né? Mas eu estou aqui nessa festa maravilhosa de Assis Chateaubriand, Expo Assis, como sempre, trazendo grandes atrações, né? E dar os parabéns ao Marcelo Miqueleto e toda a sua equipe pelo esse trabalho maravilhoso que está tendo a Expo Assis. Agora, Sapulha, você trabalhou com vários artistas, né? E atualmente, é claro, continua atuando. Quais artistas já passaram pela sua mão aqui pelo Oeste do Estado? No Oeste do Estado, Guilherme e Santiago, Conrado e Alexandro, Mato Grosso e Matias, Antony e Gabriel, que é mais assim, temos Cássio e Marcos, Teodoro e Sampaio, Milionários e Zé Rico. São vários, meio artísticos, no cenário sertanejo, acho que quase todos, Oliveira. E atualmente? Atualmente, por exemplo, agora dia 3, 4 e 5 de novembro, vou estar fazendo a produção da Expo Brasilândia. É o quinto ano consecutivo que a gente trabalha lá na Expo Brasilândia. Este ano está vindo Bruno e Barreto na sexta, Dai Lara no sábado e no domingo, encerrando a festa com portões abertos, Barreto e Campo Grande. Muita gente boa no mercado, né, Sapulia? Então, o mercado sertanejo, ele vai se renovando conforme o tempo, né? Mas é um mercado que não cai nunca, né? Oliveira, você é do meio, você sabe disso. Então, nós já temos aqueles consagrados, né? Chitãozinho, Chororó, Bruno e Marrone, e outros aí já bem consagrados, e está vindo a safra nova. E agora, a safra da mulherada, né? Está vindo aí? Está vindo ou não? Já está no mercado aí, forte, Maiara e Maraíza, Simone Simara, inclusive essa que nós estamos trazendo na Expo Brasilândia, chama Dai Elara, uma filha do Camarguinho, irmão do Zezé de Camargo. Elas estão vindo muito forte, já com contrato assinado pela Som Livre, e elas estão vindo forte no mercado. E, além disso, né? Temos aí a Nayara Azevedo, que é aqui do Paraná, de Umuarama, né? Quem diria que aquela mulher ia chegar onde chegou? E, graças a Deus, está aí no cenário musical muito bem, com um contratinho, um contrato assinado pela Som Livre, né? Ela é global já. Temos a Paula Fernandes, lógico que já é, né? Uma safra mais anterior, mas parece que ela que abriu as portas, né? Para esse pessoal, para essa mulherada aí no sertanejo. Então é isso, Livre. Graças a Deus, nós estamos aí... Eu estou há 35 anos nesse ramo, né? E, graças a Deus, sucesso total. Bom, parabéns, muito obrigado pela passagem no nosso programa. É sempre um prazer recebê-lo aqui, e até porque você tem um conhecimento musical muito grande. E o programa se faz, é claro, também com variedade. Esta semana nós conversamos com o pessoal que esteve na Expo, se apresentando, e até, inclusive, tivemos o prazer de ter a passageira aqui no programa. E a gente também acompanha os artistas locais e regionais. Obrigado mesmo, Saporê. Inclusive, eu que agradeço você essa oportunidade de estar falando aqui no seu programa. Inclusive, eu estou lançando uma chateaubriandense, chama Tamara Mota, se eu não me engano, já passou pelo seu programa. O nome dela é Tamara Mota, vocês marquem bem esse nome, porque eu estou fazendo um investimento bacana nela. Ela é uma pessoa carismática, canta bem. Se não cantasse, lógico que não ia estar na minha mão. Mas eu acredito que é um promissor. Ela é promissora aí no meio sertanejo, como uma nova cantora sertaneja no meio musical aí. E da nossa terra, aqui de Assis-Chateaubriand, com certeza, como já saiu vários talentos aqui, jogador de futebol, bailarina do Faustão, né? Então, eu acredito que nós estamos aí a ponto de chegar a uma cantora sertaneja que vai dar muitos frutos para nós, da nossa terra aqui, da nossa cidade. Vocês se preparem aí, porque marquem bem esse nome, Tamara Mota. Tá certo. Sapulha, passando aqui pelo nosso programa no dia de hoje, falando sobre os artistas locais, regionais, o pessoal aí que está numa campanha nacional, bonito aí na área musical. E a gente, é claro, a qualquer momento, a gente volta a conversar com o Sapulha e também com a própria Tamara, né? Ambos aí, é claro, lado a lado. Mas parabéns mesmo pelo trabalho. O giro total na Expo Assis 2017. Muito obrigado aí, companheiro Sapulha, e parabéns também pelo trabalho que realiza, né? Olha, dia 29 do 10, às duas da tarde, na Praça das Américas, aqui no município de Assis-Chateaubriand, nós vamos ter o segundo musicão. Então, um abraço aí aos organizadores. Junto, que é um evento para vocês, amigos, vai acontecer o segundo encontro de motociclistas, a feira de adoção de animais, o encontro de automóveis antigos, o segundo encontro de bateristas, almoço beneficente e quatro bandas se apresentando. Então, um abraço aí ao pessoal do segundo musicão, apoio da Prefeitura do município de Assis-Chateaubriand também, né? E o pessoal da Casa da Cultura também envolvido aí nesse trabalho. Então, um abraço grande ao pessoal do dia 29 do 10, portanto, duas da tarde, o segundo musicão. O giro sendo produzido a partir de Assis-Chateaubriand para a Volver Construtora. Um abraço aos amigos aí de Francisco Alves. Alô, Palotina. Assis-Chateaubriand está esperando a Volver Construtora também. Pessoal da Impactos, né? Alô, Vicente da Impactos. Um abraço para ti, muito obrigado também. Automóveis e Negócios, Restaurante Cabana Grill, e também Lobinhos Lavacar. Alô, amigos aí do hotel do Majestic, né? Alô, Gaúcho. Um abraço para ti, muito obrigado também. Coloca imagens aí para mim. Coloca imagens aí do hotel Majestic. Isso. Ora, se você quer pernoitar em Assis-Chateaubriand, se você quer ter restaurante à disposição, café da manhã à disposição, se você quer preço, qualidade, Majestic Hotel no município de Assis-Chateaubriand. Converse com o Gaúcho, converse com a família, é uma família preocupada com a sua família também. Majestic Hotel. Hotel Majestic no município de Assis-Chateaubriand. Converse com o pessoal e pode ter certeza que você vai ser bem atendido. Alô, viajantes da região. Hotel Majestic em Assis-Chateaubriand, que está junto com a gente aqui no nosso programa também. Alô, jesuítas. Prefeito Júnior Jesuítas, já já no programa, após o intervalo. E eu volto daqui a pouco no Giro Total. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar, doando valores em dinheiro, que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz, depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama, ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Agradecer ao pessoal da Impactos, né? Agradecer ao pessoal da Impactos, o Vicente aqui em Assis Chateaubriand, que proporcionou ao programa Giro Total, a minha pessoa, para que nós colocássemos um odor, tá? Na região central do município de Assis Chateaubriand, essa semana. Muito obrigado. Um abraço aí ao pessoal da Impactos, aqui no programa. Vamos para as jesuítas? O Giro Total vai para as jesuítas para conversar com o prefeito Júnior, no município de Jesuítas. No giro agora. Jesuítas em 2017. Prazer em tê-lo aqui no giro. Olha, o prazer é meu, uma satisfação enorme. Vire em Assis e reencontrá-lo. Você que já fez um trabalho fantástico no passado, eu me lembro, fui testemunha desse trabalho, podemos compartilhar alguns momentos. O prazer, então, é totalmente nosso. E jesuítas tem evoluído. É um ano que realmente nós estamos fazendo apenas gestão pública. Não conseguimos colocar em prática os nossos planos de governo, em virtude da mais crise financeira da história do nosso município, que nós encontramos assim que nós assumimos. Mas a expectativa, a perspectiva é muito boa. Fizemos um trabalho de saneamento das contas, mas também com muito planejamento. Então, a perspectiva é muito boa. Já estamos aí com mais de 10 milhões de reais empenhados através de emendas parlamentares, convênios, financiamentos, que vai fazer com que a nossa cidade volte a crescer. Que aquele processo constante de desenvolvimento e crescimento que vivimos no passado, volte de novo para jesuítas. E a nossa população precisa disso. Claro que não é só obras que existem em uma administração séria. É preciso cuidar do povo. Então, nós estamos investindo muito em educação, na qualidade da saúde, na ação social, para que nós possamos contemplar de uma forma genérica toda a nossa população. Vindo a CIR Chateaubriand, na Expo 2017, volta a casa, porque aqui você atuou no município. Eu tive o prazer, a oportunidade, de poder, de alguma forma, contribuir para esse crescimento, contribuir principalmente com essa administração maravilhosa, formidável, que é do prefeito Marcel Micheleto. Marcel é meu amigo, é meu irmão, de infância. Tivemos a oportunidade de vivermos bons momentos juntos ao nosso saudoso deputado Moacir Micheleto, que deve estar muito feliz. E num momento único, né? Realmente, tem que comemorar, não só o fato dos seus 51 anos, mas sim, comemorar o desenvolvimento dessa cidade, a geração de emprego e comemorar a instalação da Fremesa. Em sombra de dúvida, a instalação da Fremesa é importante para a CIS, mas é, consequentemente, importante para todos os municípios e jesuítas também, que estão aqui a 12 quilômetros. Júnior, vamos falar da política 2018. Haja visto que você também, é claro, é conhecedor dessa situação toda no Estado. O que é que o júnior prefeito do município espera em 2018? Olha, eu espero uma eleição tranquila, que tenhamos bons candidatos, mas o meu projeto hoje político em relação ao governo do Estado passa pelo projeto do Marcelo Miqueleto. O Marcelo tem aí a oportunidade de alavancar voos mais altos, se fala com muita força, lá em Curitiba, nos bastidores da política, o nome do Marcelo para vice-governador. E nós vamos trabalhar para isso. Todo mundo sabe da minha ligação que eu tenho com o deputado Sérgio Souza, onde tive a oportunidade de trabalhar também durante quase três anos na chefia do seu gabinete, mas o nome do Marcelo hoje está sendo fortemente sondado para uma vaga no Executivo Estadual. E o meu trabalho, a expectativa que eu tenho mais firme em relação a isso, eu quero contribuir com o Marcelo de alguma forma para que nós tenhamos o Marcelo em Curitiba em 2019. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa no dia de hoje, prazer em reencontrá-lo, e é claro, é sempre um prazer conversar com você, Júnior. O prazer é meu, sempre que eu tiver oportunidade, estarei falando com toda a nossa população, e vou até aproveitar a grande audiência que vocês têm lá em Jesuítas, já que o nosso governo é um governo transparente, para estar prestando conta de todas as nossas ações a toda a nossa população. Muito obrigado, meu caro Júnior. Vamos para a Cixatobriand, tem informações. O Carlão é da Cepaim Informática. Quero trazer o Carlão aqui no nosso programa também. É parceiro do programa, hein? Alô, Carlão. Alô, Cepaim. Alô, Cepaim. A Cepaim estava expondo na Expo Assis 2017. Coloca o Carlão aqui no giro. Vamos falar um pouco sobre a Cepaim e a história no município de Assis-Chateaubriand, Carlos. A Cepaim é uma empresa que tem, somente no ramo de internet, 20 anos. Nós começamos a trazer e alincar as pessoas em Assis-Chateaubriand em 1997. De lá para cá, a gente sempre está na vanguarda, sempre trazendo o que tem de mais moderno. E hoje, a todo vapor com fibra ótica, né? Então, muita coisa, muito caminho a gente percorreu para, digamos assim, chegar no momento de hoje e poder ofertar, no município pequeno como Assis-Chateaubriand, uma internet de qualidade. Então, a estrada foi longa, mas tem 20 anos isso. É uma empresa que cresceu, expandiu. Como é que foi essa expansão? Foi difícil? Se faz? É difícil esse segmento, Carlos? É, é um segmento difícil. Por quê? Porque os nossos grandes concorrentes são as grandes telecom, né? É público e notórico que as grandes empresas, elas têm linhas de financiamento especial, específico. E o pequeno não. O pequeno faz, cria a sua empresa e traz tecnologia desbravando esse Brasil, praticamente. Nós somos chamados de bandeirantes, né? Porque a gente traz condição de uma internet de qualidade com muito esforço. As coisas não são fáceis. Hoje, Assis-Chateaubriand, como eu disse, foi a cidade escolhida para fundar a CEPAIM, provedor de internet. Mas hoje nós atuamos desde Brasilândia do Sul até Cafelândia, né? Então, nós temos uma rede muito grande, apenas a título de conhecimento. É a única empresa que tem uma conexão destes municípios com Cascavel, né? Se a gente pudesse dizer o que é a internet e como funciona, a gente diria que a internet é como... O mundo é o corpo humano. Nós temos artérias, a veia horta, temos artérias principais e temos pequenas veias. Nós, num município pequeno como Assis-Chateaubriand, a gente acaba ficando com as pequenas veias. E o empresário, o provedor de internet que quer um produto diferente, ele tem que construir uma rede para chegar até uma artéria. Por exemplo, Cascavel. É um centro que tem conexões de altíssima velocidade diretas com São Paulo e nós conseguimos. Assis-Chateaubriand tem ligação nossa. É uma fibra ótica nossa. Não é contratada de ninguém. Então, nós temos essa condição diferenciada, entendeu? Eu gostaria que você falasse para a gente sobre valores. Há já visto que há dois anos, três anos atrás, era algo quase que impensável ter internet via fibra óptica em casa. Hoje, como é que está? Hoje é praticamente acessível a todos. Uma empresa, se a gente dividir por segmentos, o setor corporativo, as empresas hoje, elas têm essa necessidade, porque o fluxo de informações é muito grande e há necessidade de uma empresa ter uma conexão estável. Isso é dinheiro, isso é tempo e o corporativo nem se fala. O residencial, como você bem disse, há pouco tempo atrás era impensável. Poxa, a gente ouvia falar, São Paulo tem fibra ótica, no Japão tem fibra ótica. Nós temos aqui, em condições, para você ter uma ideia, se ele quiser filmar, a partir de R$ 69,90 nós temos planos de internet. Então, está acessível a toda a população. Então, graças ao quê? A pesquisa, a perseverança nossa do corpo técnico de trazer um produto acessível, enfim, e que não perdesse a qualidade, entendeu? O que mais temos que fazer para melhorar isso, Carlos? É, a fibra ótica, falando tecnicamente um pouquinho, nada mais é do que um cabo, correto? Os equipamentos que vão na ponta, do lado de cá e do lado de lá, são os equipamentos que vão dar a capacidade, a velocidade, enfim. O que vem pela frente, são equipamentos que permitam maior volume, maior velocidade de tráfego em cima daquela mesma fibra ótica. Em um curto espaço de tempo, com certeza, nós teremos, em cima da fibra ótica, vários serviços rodando, monitoramento, câmera, telefone, TV a cabo, dados, a internet das coisas, que é o que está na moda, ou seja, no meu celular, eu controlo a energia elétrica de casa, eu baixo a luz, eu abro o portão, eu atendo até a campainha de casa, pode tocar alguém a campainha lá no meu celular, eu atendo a campainha, eu sei quem está lá, deixo entrar ou não deixo. Então, tudo isso, graças ao quê? A um meio de comunicação de altíssima qualidade, que é a fibra ótica, e isso aí não tem volta. Meios para o pessoal conhecer a fibra ótica agora, conhecer a CEPAIM também na internet. A CEPAIM tem um site, www.cepain.com.br, uma fanpage também, CEPAIM C2 Telecom, eu convido a todos que possam entrar no site, mas eu quero aproveitar e dizer que durante a feira, durante a Expo Assis, nós temos uma promoção, e essa promoção é a seguinte, quem contratar a internet durante a Expo Assis, vai ganhar a instalação totalmente grátis, vai ganhar um roteador Wi-Fi totalmente grátis, e vai ganhar a velocidade em dobro do que ele contratar. Então, é uma grande promoção, é um presente que nós estamos dando à população, e eu acho que todos deveriam aproveitar essa oportunidade. Aí, portanto, o Carlos, falando sobre a CEPAIM, falando sobre fibra ótica, aqui no programa. Deixa eu aproveitar que acabei de conversar com o amigo Carlão, aí da CEPAIM Informática, no município de Assis, Chateaubriã. Alô, César, um abraço para ti, um abraço para a esposa também, automóveis e negócios, na Avenida Tupancin, no município de Assis, Chateaubriã. Está junto com a gente aqui no nosso programa, com muitas informações de automóveis também, auxílio aí do nosso companheiro José Roberto também. Automóveis e negócios, César, em Assis, Chateaubriã. Muito obrigado. Alô, Júnior, toda a família? Olha, gente, se você vai casar, vai fazer um batizado, vai fazer uma festa de aniversário, um evento, Cabana Grill, em Assis, Chateaubriã, pertinho ali do Sinopneus, da Pernambucanas, na Avenida Tupancin, no município de Assis, Chateaubriã. Bem encostadinho ali, tá? Piatinho da Pernambucana também. Cabana Grill, um almoço fantástico. Tem vários tipos de carne, sobremesa, tem sempre panqueca, macarrão, torresminho, muita salada, arroz integral, tá? É Cabana Grill. Então, um abraço grande aí ao Júnior e toda a equipe de Cabana Grill que está junto com a gente aqui no nosso programa. A gente agradece o carinho de todos vocês aí de Cabana Grill em Assis, Chateaubriã. O vice-prefeito Pegoraro, vamos trazer o vice-prefeito de Assis, Chateaubriã, Pegoraro, para conversar aqui a nossa reportagem. Veja da alegria dele da Expo Assis 2017. Uma grande festa. É, na verdade, nós temos aqui que aproveitar a oportunidade para abenizar o nosso prefeito Marcel pela coragem. Uma festa que se torna grandiosa, uma festa com show extraordinário, portão aberto para toda a nossa população e a população também da região. Mas, acima de tudo, temos que agradecer aos nossos vereadores que têm ajudado e, principalmente, aprovado o projeto para que nós pudéssemos organizar essa festa. E, acima de tudo, nós temos a CCO. Nós temos pessoas que já faz vários dias que vêm trabalhando para que essa festa bonita pudesse acontecer. E eu, como vice-prefeito, quero agradecer. Agradecer a vocês da imprensa que têm colaborado, que têm divulgado, principalmente, aqueles projetos que nós temos executado em Assis, Chateaubriã. Como é que está o ano no quesito política no município de Assis, Chateaubriã? Na concepção do senhor? Na verdade, nós vivemos um momento importante em Assis, Chateaubriã. Onde nós temos o apoio da maioria dos partidos políticos, onde nós temos a maioria dos vereadores na Câmara Municipal, onde nós temos uma aprovação extraordinária da administração, a administração Marcel Miqueleto. E, acima de tudo, quando nós falamos da política em Assis, Chateaubriã, hoje estamos bem, o nosso prefeito está bem, até porque tem executado um trabalho extraordinário em Assis, Chateaubriã. Agora, eu até aproveito e parabenizo a administração pública pela avenida. Ficou bacana, ficou bonito de se olhar, né? Na verdade, nós temos hoje uma avenida muito bonita, onde tem causado inveja até para os municípios vizinhos. Mas, acima de tudo, quando nós falamos da administração, não é só avenida. Nós temos no interior, nós temos hoje na área da saúde, um hospital beneficente, que eu tenho certeza que já tem salvado vida e vai salvar muito mais vida em Assis, Chateaubriã. Tem projetos extraordinários, inclusive, para acontecer em Assis, Chateaubriã, que é a frimeza, aonde ela vai transformar Assis, Chateaubriã de 35 mil habitantes, com certeza, vai passar de 50 mil habitantes. Portanto, são momentos importantes, momento que está acontecendo na administração Marcelo Miqueleto. Então, Assis, Chateaubriã, vai bem? É, graças a Deus, com a administração que nós temos aqui, como eu já disse, com o apoio da Câmara de Vereadores, os nossos funcionários, os nossos secretários, todos que abraçaram a causa, a população que tem entendido e compreendido, principalmente, os momentos difíceis, porque nós passamos também, no início da administração, momentos difíceis, mas hoje, a transformação está acontecendo em Assis, Chateaubriã. Agradecemos por passar aqui pelo programa, Giro Total, hoje, muito obrigado por ter aceito conversar com o programa, viu, querido? Eu é que agradeço a vocês da imprensa, principalmente, que tem divulgado todos os projetos de Assis, Chateaubriã, e não só de Assis, Chateaubriã, da nossa região e do estado do Paraná. Parabéns a vocês. Tem muita gente querida que passa aqui no nosso programa todos os finais de semana, e a gente vai agradecendo sempre, né? Alô, doutor Maurílio Viana Pereira, foi vereador por Manuel Ribas, um guerreiro que está acompanhando o nosso programa. Doutor Maurílio, muito obrigado também. Ao pessoal do Sintrascopa em Assis, Chateaubriã, também acompanha o nosso programa. Sintrascopa em Assis, Chateaubriã, agora tem psicóloga, acupuntura, advogado, salão de cabeleireiros, atenção, trabalhadores em cooperativas da Agropada, Cevale, aqui na nossa região. Salão de cabeleireiros, segunda, terça e quarta, o salão começa o atendimento a uma e meia da tarde, vai até oito da noite, tá? Três, cinco, dois, oito, meia, nove, dois, sete, é o telefone aí do Sintrascopa. E aí, quinta, sexta, o horário é normal e também sábado. E atenção, trabalhador, porque dia dezoito do mês de novembro tem viagens para Caldas Novas, para Goiás, pela Clautu Viagens Turismo. Então, um abraço para você que está indo a Caldas Novas em Goiás, já sabe, né? Dia dezoito tem mais viagens para Caldas Novas para Goiás e vale a pena ir mesmo. A Vera Pestana é vereadora, presidente da Câmara de Vereadores do município de Assis, Chateaubriand, fala a reportagem, fala da Expo Assis, fala da parceria da Câmara Municipal com a Prefeitura de Assis, Chateaubriand. Coloca no giro. Vamos falar um pouco sobre a Expo Assis 2017 que começa e numa importante data, com importantes shows e uma população bonita que vem para prestigiar. Com certeza, a gente sabe que todos os anos é portão aberto, uma questão que o Marcel faz e nós vereadores também e a gente espera que essa é a quinta Expo Assis da administração. Esperamos um grande público mesmo, tendo um pouquinho medo de chuva, a gente espera que São Pedro colabore, mas a gente espera um público de 40, 50 mil pessoas por noite, principalmente devido aos nossos shows e principalmente hoje com Luan Santana e a gente espera realmente que o público venha, que não tenha medo da chuva e venha assim mesmo para o Parque de Exposição. Câmara de Vereadores em Pesos hoje? Todo mundo está aí, todo mundo está, bom, eu acredito, eu vi pelo menos a maioria aí e com certeza todas as noites prestigiando a festa, estando aqui no estante da CCO, podendo aí recepcionar as pessoas que vêm de fora, vocês, né, e também os políticos que vêm de fora com o maior prazer de braços abertos recebendo todos no nosso município de Assis. Já estamos em outubro, altos e baixos da Câmara esse ano? Não, eu acredito assim, tivemos divergências como toda Câmara tem, somos em 13, cada um pensa de uma forma, tivemos aí alguns problemas com alguns projetos polêmicos que sempre vão ser polêmicos, mas acabamos chegando a um consenso e praticamente resolvendo tudo. Foi um ano que deu pra se entender, trocar boas figurinhas com a administração pública do município? Com certeza, praticamente 12 vereadores, unanimidade, está sempre com o prefeito Marcelo Micheleto, aprovando os projetos no qual ele manda pra Câmara, lógico, passando por todas as comissões, avaliando, e sendo aprovado diante daquilo que nós sabemos e temos certeza que a comunidade precisa, então a Câmara aprova o mais rápido possível pra que realmente isso aconteça também o mais rápido possível pra nossa comunidade. Na concepção da vereadora Vera, o município tem melhorado? Com certeza, eu até estava falando com um rapaz agora há pouco, é o quinto ano do mandato do Marcelo Micheleto, e quem conheceu Assis há cinco anos atrás e vê o município de Assis como está agora, pode ver a grande transformação, a grande transformação do nosso município de como era e como está agora, caminhando a passos largos, principalmente agora com a nossa vinda da frimeza, eu acredito que em pouco tempo o nosso município vai aumentar muito a nossa população, a credibilidade de mais pessoas vindo para o nosso município e acreditando e praticamente trazendo mais investimento para o nosso município, gerando mais emprego, enfim, transformando um município, um Assis Chateaubriand, muito, mas muito melhor. Boas festas, prazer em tê-la aqui no programa. Imagina, eu que agradeço, obrigado a vocês por estarem aqui cobrindo a nossa festa e a gente aproveita para chamar as pessoas que ainda não vieram que venham conhecer o nosso parque, aqueles que não é do nosso município que venham participar da festa, venham prestigiar o show que é gratuito, um show dessa dimensão e eu tenho certeza que pode trazer a família inteira que vão se divertir muito. O nosso giro total vai ao intervalo e eu volto já com mais informações aqui na TV. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós mulheres somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida, participe da política, a democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata Novembro Azul Deixa eu aproveitar e mostrar novamente aqui no nosso programa em nome da Volvo, é a construtora, em nome da Impactos, em nome de Automóveis e Negócios, Restaurante Cabana Grill, em nome dos nossos companheiros que estão nos apoiando, voltar aqui a mostrar a reportagem que eu fiz com o Claudinei Lúcio da Unebac. Esse rapaz preocupado com as associações, esse rapaz preocupado aí com a presença do público na Expo Assis 2017, esse rapaz conversou com a nossa reportagem e é presidente da Unebac. Coloca no giro. A nossa festa é gastronômica, mas ela não faz sozinha pelas entidades, ela tem toda uma parceria junto com o município. Ela diz da seguinte maneira, o município cuida da parte de shows e logística, que é a parte de iluminação, palco, e assim por diante, tendas também. E a Unebac entra no gerenciamento do gastronômico, ou seja, restaurante, a exposição comercial, onde nós temos um grande parceiro nosso que é a exposição comercial que colabora junto também, e a área de estacionamento. Então, basicamente, são esses três pontos. Esses dois pontos, quer dizer, o município entra com uma parte e as entidades, representadas por 14 entidades, e clube de serviço, faz todo o gerenciamento administrativo. Além disso, também nós somos autorizados pelo município a captar recursos fora, os nossos grandes patrocinadores que colaboram também com a festa. O que é que vocês esperam da Expo Assis 2017? Melhor que 16, bem melhor. O ano passado, a gente teve uma arrecadação de 260 mil, esse ano a nossa meta é passar dos 350, onde toda a renda dos restaurantes, ele fica com as, vai para um caixa geral e depois se divide em cinco grandes entidades. A PAI, que é a fundadora da antiga Fesa Nações de 77, a DAVE, o ARA, a Passarada Criança e o Hospital Beneficente. Quer dizer, todo o nosso dinheiro, além dos restaurantes, da exposição comercial que sobra e o que a gente trabalha com os patrocinadores e algumas arrecadações de locação, vai para esse caixa geral e isso é dividido em porcentagem para essas entidades. Quer dizer, é um reforço de caixa, não é nenhum reforço, é um caixa muito bem-vindo para todas as grandes entidades. Como é possível fazer um evento com shows gratuitos? Eu acho que é administrar com inteligência. É o gestor público se preparar durante o ano todo, né? O prefeito tem, ele tem essa liberdade com o recurso autorizado pela Câmara, né? Que é uma grande, é a que nos aprova também para fazer isso aí e ao longo de todo o ano o prefeito Marcel economiza. Vai guardando um pouquinho no caixa, vai guardando como se no fundo, debaixo do colchão, né? Para chegar no fim nesse evento onde o município está investindo quase 600 mil, isso é público, Foi feito tudo por licitações e pregões e é o resultado disso aí. É você se organizar desde janeiro, guardar um pouquinho e as entidades entram, uma grande diferença do nosso trabalho são 600, 700 voluntários, não são pessoas contratadas. Contratam sim um pequeno setor, não chega a 5%, né? Que é o pessoal de cozinha, alguns seguranças, alguns garçãos, mas 99% são voluntários. Nós viemos aqui trabalhar pela nossa comunidade. É uma história de expôs bastante antiga e de muito sucesso, né? De 77, 1977, quando a APAI começou com duas barraquinhas, três barraquinhas, em frente ao antigo nosso esporte São Luís, hoje é arena esporte ali, né? Começou ali, dali três anos o prefeito da época, o Coit, pediu para se transformar em municipal, aí convidou mais entidades para participar. E se tornou isso aí, são 34 festas nesses 40 anos, né? E temos várias atividades aí durante esses quatro dias de festa, mas o segredo nosso é a boa vontade e voluntariar de todos os participantes. Uma esplanada das atividades que ocorrem durante essa festa. Nós temos grandes shows, Lua Santana na abertura 19, dia 20, Fernando Sorocaba, no dia 21, Marcos de Beluti, temos atrações locais durante esses dias e também no domingo, já tivemos um concurso gastronômico dia 5 de outubro, né? Porque tiramos da festa para ficar mais calmo. No domingo temos uma atração especial. Começamos 11h30 com o nosso almoço, teremos, almoço vai ter 12h30, 3h da tarde tem o concurso Bagre em Saboado, que é onde você entra na piscina para pegar o Bagre, que vem lá da antiga Fish Fest de 94, vai ter o baile da terceira idade às 3h da tarde, 7h30 tem um show infantil, a bruxa está solta do grupo Soate de Campo Mourão, quer dizer, de manhã, no domingo, você vai ter uma preocupação das 11h da manhã até as 11h da noite, vem para o parque, vem se divertir. Parabéns pela entidade que abraça essa causa e parabéns a todos que são, é claro, beneficiados pela grande festa no município. e quem agradece é os beneficiários lá nas entidades, os meninos lá da Pai, as meninas, da Adávio, da Pastoral, trabalho fantástico, do Hospital Beneficente também, que tem esse trabalho, do Ara, quer dizer, o nosso trabalho é esse aí e você sente a alegria de quem está participando, de todos os clubes de serviço que estão participando, do trabalho benéfico e da vontade de servir a comunidade. Então nós que agradecemos a população nos prestigiar e acreditar mais uma vez nas poças. Eu encerro o programa, desejo a você uma ótima tarde, fiquem todos com Deus, sábado que vem eu volto, mas eu deixo aí a reportagem que a nossa equipe fez com a dupla Fernando Sorocaba na exposição em Assis-Chateaubriand no último final de semana. Fique aí com a reportagem, eu volto sábado que vem, três e meia, aqui pela Caiuá. O nosso programa O Giro Total está com Fernando e Sorocaba. Sensação do momento, realmente é um prazer grande estar com eles aqui no nosso programa no dia de hoje. Fernando e Sorocaba, como é que está o trabalho pelo Brasil? Vamos lá? Graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui em Assis-Chateaubriand mais uma vez. Essa cidade tem uma energia muito incrível, queria agradecer antes de começar a falar muito a toda a população aqui do Oeste Paranaense. Dez anos de Fernando e Sorocaba, chegamos numa marca importantíssima, são dez anos, não são dez meses, dez dias, é dez anos de história, a gente está muito, muito feliz de girar com uma nova turnê, com um novo trabalho que se chama Sol do Interior. Cenário novo. Cenário novo, estrutura nova, então é uma honra estar por aqui. Obrigado a todos os paranaenses e a gente costuma dizer Brasil afora, apesar de a gente não ter nascido aqui no estado, a gente se considera uma dupla sertaneja paranaense e a gente tem muito orgulho disso. Muito show pelo Brasil? Brasil afora, graças a Deus, a gente está muito feliz porque essa turnê nova que está girando, já está com mais de 70 shows vendidos para o ano que vem, então estamos aquecendo os tamborins para girar Brasilzão ano que vem com tudo. Fernando, vamos lá, quanto tempo de show hoje? Olha, o nosso show tem a duração de uma hora e quarenta, no máximo duas horas, a gente está vivendo um momento bem legal com repertório novo, cenário novo, o cenário dos shows do nosso DVD de 10 anos, a gente está trazendo um pouco disso para a estrada, então hoje a noite promete aqui, obrigado de coração a toda a galera presente aí. Quantas horas de show, senhor Ricardo? Na verdade são aproximadamente duas horas, a gente sempre gosta de trazer uma participação para o nosso palco, um artista convidado e hoje vai ter alguma coisa especial aqui da região que a gente coloca para fazer duas musiquinhas, para dar oportunidade também para quem é da terra, mas são aproximadamente duas horas de show, entre uma hora e cinquenta e duas horas. Música de trabalho, estão trabalhando o quê? Agora a gente está trabalhando o Terapinga, mas lançamos várias músicas já do DVD, saiu uma com o Jorge Matheus que está andando muito na internet, se chama Bom Rapaz, tem uma música que é praticamente uma reverência da nossa dupla Homem do Campo, que se chama Sou do Interior, na abertura desse DVD, inclusive que a gente estava falando agora dos 10 anos, a gente conseguiu, uma locução do Pedro Bial, que é um craque para fazer poesias, ele fez realmente uma menção muito interessante ao Homem do Campo, enfim, está tudo conversando, eu acho que nesses últimos anos a música sertaneja deu uma afastada do Homem do Campo, e esse DVD veio para trazer essa conexão de volta. Vocês fazem uma capela da música do trabalho para nós? Vamos fazer a Terapinga, uma música de balada, vamos juntos. Eu estou fazendo Terapinga, toda terça e quinta, de sessão em sessão, você vai saindo da minha vida, Fernando Solocaba, passando aqui pelo nosso programa, muito obrigado pela presença, parabéns à Expo Assis 2017. Obrigado.